A colisão entre estas duas motocicletas aconteceu nesta noite de domingo entre as ruas Arariboia e Aimoré, no centro de Pato Branco. Com o impacto da colisão, os dois motociclistas caíram e sofreram alguns ferimentos. Uma equipe do SEAT do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionados para atender as vítimas, que foram encaminhadas para casa hospitalar. A polícia militar foi acionada e registrou a ocorrência.